O Governo do Estado do Ceará deu início às obras de ampliação da Zona de Processamento de Exportação, ZPE. A expectativa é que, em breve, as empresas construam as suas instalações, estimulando a oferta de postos de trabalho e o crescimento da economia do Estado. O Espaço VIP foi até o P100 conversar com Alessandra Grangeiro, que nos deu mais detalhes sobre o andamento das obras. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os telespectadores do programa Espaço VIP. Primeiramente, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre o Complexo do P100 e a ZPE-SEARÁ. A ZPE-SEARÁ realmente é a única zona de processamento de exportação em operações no Brasil desde 2013. Então, a ZPE-SEARÁ já está atuando há sete anos. O Complexo do P100 não parou as suas atividades. Ele tem características de serviços essenciais à população. Então, as atividades foram mantidas durante todo esse período de pandemia, inclusive as da ZPE. Então, nós estamos, assim, nesse momento de retomada, muito otimistas, com a retomada dos negócios, dos novos investimentos, da movimentação da economia no nosso Estado do Ceará. A ZPE-SEARÁ já tem um setor 1 em operação, desde 2013, como eu falei. Nós já temos três indústrias instaladas no setor 1. A CSP, Companhia Siderúrgica do P100, a White Martins e a Fênix do P100. E agora nós estamos numa fase de expansão da ZPE-SEARÁ. Nós estamos agora preparando o setor 2 da ZPE-SEARÁ para receber novas indústrias. Novas indústrias que se instalarão em uma área de livre comércio com o exterior. Nós já encerramos a fase de supressão vegetal e estamos em fase de terraplenagem. Nossa expectativa é que as obras sejam concluídas no segundo semestre de 2021. O governo do Estado do Ceará, em breve, vai estar entregando a conclusão das obras da expansão do porto do P100. Nós temos um novo berço, o berço 10, uma segunda ponte de acesso ao Temute e também um segundo gate de controle de entrada e saída de carga no terminal portuário do P100. Então, esses são alguns dos investimentos do governo do Estado que nós podemos destacar aqui na região do complexo do P100. Então, nós temos várias opções de negócios para o investidor que está interessado a investir no Estado do Ceará. A vida tem receita, sim. E essa receita é quem cria você. Misturando o que é melhor, experimentando, inventando, reinventando. E posso te contar uma coisa? A gente também. A Fortaleza sabe perfeitamente como deixar tudo no ponto para você. O cracker tostadinho, a torrada crocante, a massa soltinha. Afinal, cada um tem sua receita. A nossa tem que ser perfeita para a sua família. Fortaleza. A receita perfeita. Fortaleza. 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 O que é isso?